O que é o Tertuliano Soares? Central de Atendimento 3331 2952 Jornalismo, Jornalismo, Princesa do Vale De 25 de maio a 25 de junho, o nível de água na barragem Armando Ribeiro Gonçalves Saiu de 29,59 para 28,99% da sua capacidade máxima de armazenamento Apesar dessas chuvas que ocorreram, é uma situação ainda que é considerada crítica Como você falou, ela baixou em torno de 1% nesse mês que se passou O que corresponde a 22 centímetros de lâmina Porém, com relação ao volume, ela já baixou mais de 16 milhões Isso corresponde, só para que quem está nos vendo e ouvindo tenha ideia Isso corresponde ao assunto de pataxóis Ou seja, o decréscimo da barragem já é bem significativo É um assunto de pataxóis que já foi embora Tanto por evaporação, como que a gente descarrega na calha do rio Os usos normais da água O reservatório encontra-se em situação crítica na cota 41,63 E o volume hídrico é de 693.847.333 metros cúbicos Aqui na nossa região, o decréscimo diário é em torno de 50% por evaporação E 50% os usos normais Eu costumo dizer que aqui em Armando Ribeiro literalmente chove para cima Porque é como se equivaleria a uma chuva, só para quem tem ideia A em torno de uma chuva de 10 milímetros por dia que ela evapora Falando em chuva, Rafael, não há mais previsão para o andamento desse ano Ter chuva considerada satisfatória para nós aqui da região O que é que se pode esperar agora em se tratando de garantia hídrica? Olha, a barragem de Armando Ribeiro Gonçalves A água que a gente tem hoje acumulada Ela consegue chegar, aguardar o inverno de 2019 Agora, como eu falei há pouco, a situação não é nada confortável Como eu falei, é uma situação já crítica Ela não deixou de ser crítica, mesmo com essa elevação de quase 20% As válvulas dispessoras estão liberando 2 metros cúbicos por segundo Essa água que mantém vivo o rio Piranhas Açú Garantindo o abastecimento de Açú, Alto do Rodrigues, Pendências, Macau e Guamaré A gente deixa esse alerta, né, para quem está nos vendo e ouvindo Que deve continuar o uso racional da água Tem que lembrar que a gente mora no sertão E no sertão só tem chuvas, assim, esporádicas A gente vinha aí de 6 anos de seca brava E esse ano teve chuva e 2019 ninguém sabe como é que será o inverno daquele ano